Chegou a hora da nossa viagem no tempo, é o Câmera Retro. Hoje nós vamos viajar de Franca até Rifaina e conhecer as paradas e estações da Companhia Mojiana de Estradas de Ferro. Aperte os cintos e venha com a gente nesse passeio delicioso. No episódio anterior, fizemos uma rápida parada na estação de Restinga. E seguindo nossa viagem pela linha do Rio Grande, estamos chegando à cidade de Franca. E este era um dos principais objetivos da Companhia Mojiana de Estradas de Ferro no final do século XIX. Objetivamente, eles deveriam partir da região de Casa Branca e seguir numa linha reta até Franca. Mas não por motivos econômicos e políticos, eles fizeram um desvio dessa linha levemente a oeste, passando por Ribeirão. Então ficou até uma linha um pouco mais longa. E de Ribeirão, a partir da estação de troncamento, eles seguiram para Franca. Com seu prédio imponente, a estação de Franca recebeu muitos trens de cargas e de passageiros. O primeiro prédio da estação de Franca foi construído em 1887. Esse prédio que a gente conhece, ele foi levantado em 1939. Antigamente, tinha muitos imigrantes, imigrantes, na maioria italianos, eles foram ficando por ali, foram empreendendo, tinha muitos armazéns de café e outros grãos também, justamente para usar a estação como escoamento. O movimento de Franca era muito grande, era todinho na estação. Sistema de cargas pesada, como transporte de cafés, adubo que vinha de Santos. Nós mandava o café para Santos e Santos mandava o adubo. Tinha um desvio ali, só para despacho de gado. Desde muito cedo, José Antônio Bosco começou o aprendizado profissional na estação e já sabia operar o telégrafo no início dos anos 1950. Saí do quarto ano e já fui para a estação. E aí eu fiquei lá cinco anos para a gente aprender todo o sistema da estação, inclusive o telégrafo, né? Que todo telegrafista era obrigado a saber todo o sistema de escrita e todo o sistema da estação. A chegada das rodovias mudou o transporte de cargas e de passageiros no país. Foi perdendo o movimento, perdendo o movimento. Foi uma coisa muito triste para todos, né? Que nós só da Companhia Mujana, nós éramos mais de 10 mil funcionários. O Brasil era todinho estruturado com ferrovias. E finalmente, a estação de Franca foi fechada oficialmente. Em 1983, veio um telegrama de Ribeirão Preto, que vinha um encarregado de Ribeirão para fechar a estação. Não foi surpresa, porque nós já estávamos programados para isso. Aí ele veio, entreguei a estação todinha para ele e eu aposentei. Antes de seguir viagem, ainda na cidade de Franca, uma pequena parada em Miramontes. Miramontes é uma paradazinha. Ela está hoje no meio, no canteiro central de uma avenida, né? Na saída de Franca, sentido Cristais Paulista. Ela tem umas mesas onde os aposentados se reuniam ali. Provavelmente, imigrantes ou próprios aposentados da ferrovia se reuniam ali para jogar baralho, dominó, e conversar. Construída em terras cedidas por um fazendeiro local, a estação de Cristais Paulista foi desativada no ano de 1973. Em 1945, ela passou a se chamar Guapuã e só em 1964 que ela foi retornar para Cristais, Cristais Paulista, né? Que é o nome ali da localidade. Um detalhe que poucas pessoas sabem é que entre Cristais Paulista e Indaiá, que era a próxima estação, tinha a chave da Taquara. A chave da Taquara é um vilarejo, é um vilarejo que tem saindo de Cristais Paulista, que tinha uma chave, uma chave para quem não sabe, um desvio, né? Um AMV, e tinha uma parada lá, que era para levar, para levar os moradores daquela localidade, daquele distritozinho, aquele vilarejo, até Cristais, para fazer as suas coisas, as suas atividades normais, né? Isso poucas são as pessoas que sabem. Inclusive, nos sites ferroviários, ela nem consta. Antes de chegar em Pedregulho, uma rápida parada em Indaiá, que foi inaugurada em 1888. É um prédio abandonado, ele fica bem na beirada mesmo da estrada, dá para ser visto por quem passa pela rodovia. Sobre Indaiá, basicamente é isso, é um prédio abandonado que fica ao lado de uma rodovia. Aberta em 1898, a estação de Pedregulho foi fechada e teve seus trilhos retirados no ano de 1973, ano em que os trens de passageiros deixaram de circular por ali. Pedregulho é uma estação bonita, está dentro da cidade, está bem conservada. Ela é no padrão mogiana, aquele padrãozinho armazém, ela não é muito grande, não é um prédio muito longo, como outros que a gente já conhece. Da mogiana, né, que tem uma estação pequena e armazéns que são anexos a ela. Não, é um prédio pequeno, mas tem uma escadaria bacana na frente, tinha placa de altitude, de quilometragem. Ela estava muito bem cuidada. No princípio, a estação era chamada de Monte Alto e uma década depois recebeu o nome de Chapadão. Ela fica dentro de uma fazenda, ela tem uma vila, foi o viário do lado, muito legal. Dentro da estação de Chapadão, tem como se fosse uma antiga oficina, porque ela foi da BPF. Ali tinha um trem turístico, então ela funcionava como uma espécie de oficina. Então tem um galpão para guardar os carros de passageiro. A estação está muito bem conservada. É uma estação linda. Dístico, placa de quilometragem, a arquitetura dela, as placas. Como era um local turístico, tinha as placas em volta, sinalizando o pátio, sinalizando ali a parte de trilhos. É um lugar muito legal e muito bonito. Quase chegando ao vale do Rio Grande, está a estação Igaçaba, inaugurada em 1899. Ela é a penúltima estação antes de Rifaina. Ela está dentro de uma vilinha, que é a própria vila de Igaçaba, acho que é um distrito, se não me engano. O que me chamou a atenção ali em Igaçaba é a caixa d'água. Ela tem uma caixa d'água grande, justamente pelo fato de ela estar no pé da serra ali. Ela tem uma caixa d'água generosa e também, mesmo ainda um pouco com estado de conservação ruim, ela tinha os bancos, os bancos ali na plataforma, como se ainda as pessoas pudessem sentar ali e esperar o trem. Rifaina era a última estação em terras paulistas. Ficou em atividade até 1970 e desapareceu quando o lugar foi inundado pelas águas do Rio Grande. Era um prédio padrão mogiana, com armazém, porque ali era uma região de escoamento também de café. Tanto que a estação nova foi recriada depois nos padrões dessa estação velha. Essa estação velha tem uma curiosidade. Ela era padrão mogiana, como eu já falei, um prédio grande e ela foi submersa. Na década de 70, com a construção da represa da usina de Jaguara, ela ficou submersa. No início dos anos 1990, uma nova estação foi construída para atender a um projeto de trens turísticos nesta região. Em 1991, foi construída uma réplica da rifaina antiga para servir ao trem turístico da antiga Estrada de Ferro do Vale do Bom Jesus. Mas é um prédio também, nos padrões mogiana, tinha os dísticos, a linha ainda está lá na frente. Ali é um lugar em que você senta na plataforma e tem a sensação de estar em uma estação ferroviária de verdade, que ela ainda mantém essas características. No próximo episódio, vamos viajar pelo ramal de Igarapava e conhecer as paradas e estações da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro.